Oi meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu estou muito animada porque essa semana é dia das crianças, então eu resolvi fazer algumas atividades com a Anny algo bem simples, com papel, tinta, algo assim que ela nunca fez então eu estou muito ansiosa para ver a reação dela, eu acho que ela vai se amar eu fui no centro da cidade essa semana, eu comprei os materiais que iriam precisar para fazer essas atividades e eu vou estar mostrando agora para vocês a massinha dela aqui nessa loja bom dia tem massinha? tem massinha de modelar? eu também estou precisando de uma cola, cola branca vou levar obrigada minha gente, vou mostrar melhor agora a Anny já está ansiosa para mostrar a vocês, então ela já tirou da bolsa eu comprei duas folhas de papel 40 que é para colocar no chão para ela poder pintar comprei papel crepom para tipo fazer aquelas bolinhas e colar aí aqui tem a tinta, tinta guache cola para colar as bolinhas e massinha de modelar, que ela também nunca brincou com massinha porque ela já está ansiosa gente, eu comprei também um vaporizador de roupas ele chegou ontem e eu resolvi mostrar aqui nesse vídeo para vocês eu comprei ele no site do Magazine Luiza na verdade foi no site do meu irmão que ele é parceiro do Magazine Luiza então tudo que tem no site do Magazine Luiza tem no site dele eu estou falando aqui porque eu sei que tem gente que tem vontade de comprar pela internet mas tem medo ou então não sabe, nunca comprou então eu vou estar deixando o contato dele aqui embaixo para vocês falarem com ele tirarem suas dúvidas e ele vai te ajudar a comprar vai fazer a compra com você às vezes tem a opção de retirar na loja e tem a opção de chegar em casa, né? então minha gente eu comprei isso aqui porque eu detesto passar roupa com ferro passar então eu já tinha vontade eu já tinha vontade de comprar isso faz tempo mas eu só conhecia aquele da Polishop, né? que é caríssimo e esses dias eu vi uma blogueira passando as roupas dela com isso daqui então eu pesquisei fui lá, pedi para o meu irmão pesquisar para mim, né? ele pesquisou e mandou o link e sem falar assim, pela internet é bem mais em conta na loja física ele estava por 180 e no site eu comprei ele por 120 então eu vou testar aqui com vocês e já vou dizer se realmente funciona e se não funcionar eu digo também para vocês não perder dinheiro, né? porque assim, se ele funcionar eu achei assim o preço muito bom achei bem baratinho se ele cumprir com o que promete agora se não eu vou ter perdido, né minha gente? 120 reais ó, ele vem com alguns acessórios também isso aqui ó, para tirar pelo de roupa aqueles pelinhos, né? principalmente roupa preta que pega muito pelo ó, ele é bem pequenininho eu pensei que ele fosse maior ele é bem pequenininho eu não sei como usa eu vou estar lendo agora aqui o manual já já eu volto para mostrar a vocês então, minha gente ele é bivolt então aqui embaixo tem uma sovinha onde você vai selecionar que é 220 então eu já coloquei 220 aí aqui em cima vem essa tampinha aqui que ela é de rosca então eu já tirei a rosca já quebrei já vou colocar a água aqui agora ele suporta até 250 ml, né? eu coloquei aqui 100ml coloquei 100ml só para testar então agora eu vou fechar fechar bem presa agora eu vou colocar na tomada ligar aqui o botão e esperar ele acender e já vai começar a sair o vapor e vou escolher uma roupa ali bem amassada para fazer o teste gente a água aqui já está fervendo e vou começar a passar agora eu não tenho prática, né? que é a primeira vez eu vou passando assim essa camisa aqui não está tão amassada assim mas elas também já tem que passar no ferro o bom seria eu colocar em algum lugar e ir esticando o tecido, né? mas aqui eu não encontrei porque o cabo dele é bem pequenininho eu queria apoiar ali na janela, né? não sei, eu acho que ficou bom eu vou fazer o teste agora aqui com essa blusa ai, estou muito ensinando vocês estão vendo que a blusa está bem amassada essa blusa é péssima para passar eu vou começar agora eu vou começar eu vou começar olha a diferença eu vou começar eu vou começar que massa ai minha gente, já estou amando só assim embaixo o acabamentozinho que eu vou ter que aprender porque eu ainda não peguei a prática, né? mas é bem prático ó, praticamente a frente também já passou eu vou começar eu vou começar se arrumar, olha o jeito eu vou deixar calhar, né? olha aqui minha gente realmente funciona, viu? amei! voltando aqui eu não mostrei a vocês mas nós já fizemos aqui algumas bolinhas são as bolinhas bem grandes a Anny já está aqui se divertindo muito com as bolinhas ela está desamassando tudo vai ser assim uma tarde muito divertida que a gente vai brincar muito e claro que eu vou fazer um resumo da nossa tarde de hoje para vocês verem princesa de mamãe você já está brincando, ué? está muito divertido essa brincadeira ai gente, como é bom ser criança, né? tudo é motivo de festa, de alegria, ó algo tão simples, mas ela está tão feliz mas ela está tão feliz mas ela está tão feliz já está lá, né? já está lá, né? e a gente vai ver a história aí é lá, a história a história é a história que ela está tão feliz e a própria a história que ela está ficando não, se tornaacak só que eu veni o que é aqui não a história aqui é uma coisa que eu vi Tá muito quente, né, mamãe? Tem que se hidratar, né, filha? Vamos beber a minha? Ah! Que aguinha gostosa. Minha gente, a minha super se adaptou com esses copinhos assim de canudo. Aqueles outros de virar, ela não tava se adaptando muito bem nela. Eu coloquei o de canudo e ela super amou. Meu papilha, bebe tudo em tua água aí. Tá muito quente. Olha! A primeira atividade que eu vou fazer com ela vai ser a de massinha. Sabe o que é isso? Nada de comer não, Vici. Tu só quer a caixa aí? Olha quantas cores. Você quer o qual? Amarelo, é? Solta. Oi, amor. Muito legal, mamãe. Tá muito legal, tá? Minha gente, ela ia colocando na boca. Aí eu dei um grito que ela teve um susto tão grande. Não, papilha. Tá brincando de que, Ana, agora? A caixa do vaporizador já tá aqui no chão. Então, minhas gente, a brincadeira da massinha aqui foi um sucesso. Não existe mais massinha. E ela já tá ali brincando com os papéis. Então eu vou passar para a próxima atividade. Então, minhas gente, a gente vai estar usando a cola. Eu vou colocar aqui nessa tampinha. Aqui tá a folha. Vem, mamãe vai ensinar tu. Olha. É assim, ó. Vai colocar. Aqui, olha. Olha, Ana. Aqui. E cola aqui. Olha. Mamãe vai ensinar de novo. Aqui. E cola aqui. Vai, toma. Bota. Bota aqui no papel. Entendi, filha. Filha, olha. Aqui. Vou botar aqui na folhinha. Toma as folhinhas. Olha. Minha gente, sabe o que tá me lembrando aqui desses papéis crepões? Que na minha época, o pessoal pintava, né? Cabelo com papel crepão. Eita. Quem aí já pintou o cabelo com papel crepão? Deixa aqui nos comentários. Então, minha gente, a segunda atividade não saiu como eu pensei. Mas ela tá se divertindo, né? Isso que importa. Tá feliz, Dani? Tá feliz? Tá feliz? Vamos, gente. Por aqui a segunda atividade. A Anny já frustrou, já brincou muito com as bolinhas. Vamos pra terceira atividade e última agora. Agora nós vamos pra terceira atividade que vai ser de pintar, né, filha? O neném é esse. O neném é esse. O neném é esse. Sim, ó. Tu já viu? O neném. Oi, amor. Ó, vermelho, amarelo, branco, preto, azul, verde. Ó, assim, ó. Ó. Assim, ó, olha. Ela foi tampar. Ô, mamãe, é pra pintar, ó. Bota o dedinho aqui. E pica assim, ó. Vai. Aqui. Da mão. Assim, ó. Vai. A gente tá com a flexão. Não tá querendo botar, não. O dedo. Vamos ver que tá na tampinha. Eita. Eeeeee. Oh, é. Oh, é. Oh, é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.